E salve rapaziadinha, tranquilaço, tranquilaço mesmo, bora pra mais um vídeo, bora pra mais um conteúdo pesado Então galera, já estrala no like aí que hoje o conteúdo tá polêmico família Família, o Dug vai tá aí tá, é fazendo aí a cheerlist em duas etapas aí dos melhores e dos piores personagens aí que vieram nessas atualizações galera Então, vamos começar pra esse Alien Soldier que é o secreto da Ultra Capsule aqui como vocês podem tá vendo galera Um personagem extremamente ruim, extremamente, né, Merry, hum, né, com o Madão aí trollou nós E também aqui tá o que, a Pio Fall Pranks, né, que era pra ser, eu acho que o Madão, né galera, pra ter vindo aí na cápsula pra gente aí E não vem, né galera, que tem aqui tá os 6 Star aí que vem aí nas últimas atualizações Aqui também os 5, os 4 estrelas e também aí os 3 estrelas, né galera Mas o Dug vai tá mostrando aqui os eventos Unite aí, que foi os personagens que vêm na atualização aí de eventos, né Como a nossa querida aí, né, Shinobo aí, né, acho que é assim, Shibonu, é alguma coisa assim não O Dug não sabe literalmente falar o nome dela correto, né Como esses aqui que vêm aí num evento aí de um cantor, né, que é o 24K Gold E essa aqui é a empregada calma Esse aqui é o Angel, que é o personagem, eu acho que no Dug não me engano, é de Jojo ou de One Pierce E também vem a nossa querida Rafaela E aqui tá as caixas que vêm aí, né, que vêm esses 3 personagens aqui, ó, né Aqui vem a Shinobo, aqui também a empregada calma e o Angel, né E aqui tá o segundo Hokage Aqui também tá o Ice Marine, Ice X Marine O Luffy, aqui o nosso querido Speeder Boss Aqui o Shield Master, né, que é o, se o Dug não me lembra lá, o personagem de Naruto, né, galera O personagem de Naruto aí Só que o Dug esqueceu o nome dele, literalmente aí Os personagens bem raros pra gente aí Como o Sabo, Aqua, Gojeta, né O, o Cabeça Laranja, né Cabeça Laranja, não, Cabeça Vermelha Porque o Cabeça Laranja é aqui Vocês podem ver que é isso bem parecido aí, né O Cabeça Laranja e o Cabeça Vermelha, né E o nosso queridíssimo Madara, né, família E pra quem pegou o Madara, veio o Madara aí Um dos personagens mais roubados aí De todo o All-Star Tower Defensa E literalmente sendo ranking no meta aí Por vários meses, né Desde do ano passado e do final do ano passado Ele está sendo meta E aqui também tem o nosso queridíssimo Grey E o nosso Luffy enorme, né, galera Como é um nome inapropriado de falar, né Então nós chamamos de Luffy enorme Mas aqui também está o nosso Uta Groku Que é o Super Saiyan 3 Que é aqui de Dragon Ball Z Heroes, né, galera Do mangá de Heroes Aqui está o nosso Kakashi Drip O Luffy aí, né O King Luffy, que é do canal do King Luffy Pra quem conhece o King Luffy, né Que faz uns fan-made lá, né, galera Dos postos personagens que podem estar vindo aí Nas atualizações pra nós, né E aqui está o nosso Dogo É o Will de Will Zoro, né Eu acho que é o Milhawk Não sei se é o Milhawk Irmão dele Está o Boro E também essa Mr. Love Que ela é muito ruim E aqui está o General Falcon O Tatsu, né E aqui tem os personagens mais de nosso Queridíssimo aí, né, galera O Gojo, né, velho Um dos personagens mais top aí também, né De times top Literalmente sendo líder aí no TS Ganhando de todos Como aí, Edil É, Giorno E também Jotaro, né, galera Ele é um, literalmente Um dos personagens mais zica aí, né E aqui também está A nossa Gungun 1 Gungun 2 A nossa Uraraka Também é A nossa aqui Big Mom Aqui está o Rimimaru Insano Perdão, galera Perdão que o Dogo está meio gripado E aqui vem todas as nossas, né As O Dogo até esqueceu o nome Dela, né Asuna Asuna Esqueci o nome dela, galera Mas Isso literalmente não vem E aqui está os nossos Aizen, né Literalmente igual A ela aí, né Então Esse aí foi os personagens, né E aqui É os personagens A Luke Capsula Os personagens aí Que vem na Luke Capsula pra gente E aqui É nas Capos Esmeralda, né Que depois o Dogo vai Estar fazendo um vídeo aí Tentando pegar A, né A A Silo Mon, né E o Aizen Boy Que é um dos personagens Bem top aí Que o Dogo ainda não tem No inventário E o Dogo quer ter, né E aqui Está na Capos Da de Neve, né Galera Aqui está o Ice Dragon O Ice Jao O Todoroki Winter Aqui o tal Como que é O Zabuza, né Aqui a Konan de Inverno Aqui está o nosso Queridíssimo Também esqueci o nome dele Mas Como que é o nome dele mesmo Mas ele é secreto É épico Da É o Dopio, né Se não gostar Aqui o Nave Flamingo Nave Flamingo, ó O Don Flamingo Aqui o O herói Da bicicleta Aqui está o Papai Nói De Natal Que ele funciona aí Como Também aí Como Personagem De Farm Aqui está o nosso Trunks do Futuro O Santa Luffy Também E o nosso Cacá Mascarado E aqui no evento De Halloween Que vem essa Abobra, né Pump Capsule Que vem aí O nosso Elemental Ultramatte Que é o Dogo Também esqueceu O nome dele Deu um Um branco aqui Mas é o Aquele que luta Com o Kakashi Com Luta com o Kakashi Que ele Luta com o Kakashi Com a Sakura E também aí Com o nosso Que ele diz O Shikamaru Não é o Shikamaru É verdade Ele O Shikamaru Ele luta com o Shikamaru Também Que ele está Junto com aquele outro Carinha lá Que tem a espada Que faz o Jutsu Na possessão aí Do inimigo E aqui está Nossa querida Perona Lieb O Davi E os Elemental Para estar fazendo Aí O Coisa Aqui está O Kimimaru Também Aqui está O Iki Aqui está O Sabu Cloner Aqui o Kiri O Vegeta Vampiro E também Os Zamurai Que é os Zamurai E Na cápsula Royale Que o Dogo Não sabia Vem os Naruto GR1 Naruto GR2 Naruto GR3 E os Personagens Que são Personagens Secretos Também Aqui está O Kabuto Blossom Sakura Aqui Neshishi Nesishi Slow O Spirit Detetive Aqui está Também O O Queridíssimo O Orochimaru Aqui está O Goku Super E também Aqui agora Os personagens Do PVP Que esse aqui Está sendo O Rank O Rengoku Tudo vermelho E o Dogo Tem esse aqui Só tem esse Tem aqui também O Gohan Diferenciado Super Saiyan Blue Que eles falam Mas não é O Super Saiyan Blue Aqui está O Tatsu Silverlight E o Bronze Então isso Daí É a Cheerless Dos personagens Que vem Literalmente Tem personagem Bom Literalmente Tem personagem Ruim Mas Também Tem personagem Que vai Estar vindo Que são Os personagens Mais Roubado Para A gente Aí E aqui O Dogo Vai deixar No comentário Fixado O link Desse site Para quem Quiser Estar acessando Que é o site Do nave Flamingo Beleza Família E quando ele bater 130k Ele vai estar Soltando Um código Para nós E provavelmente Para estar Vindo um personagem Bem bacana Para nós O Dogo Vai mostrar Os códigos Para quem Ainda Não Usou Os códigos Vai ser Para quem Não Usou Porque Literalmente Tem muita Gente Que usou Os códigos Sumiu Do nada Os códigos Vamos ver Vamos voltar Aqui Voltou Apareceu Voltou Aqui O Dogo Vai estar Mostrando Esses São os códigos Que ainda Estão Ativos No All Star Tor Defesa Então você Começou a jogar Agora Galera E os códigos Para vocês Beleza Os códigos São bem Bacanas Os códigos São bem Importantes Para quem Não usou Que vai estar Ajudando Demais Olha Cadê Deixa eu voltar Aqui Fui demais Lá para baixo De uma vez Deu um passe Livre Com tudo Eventos Noite Beleza Então eu acho Que é isso Aí O vídeo Vai ficando Por aqui Se você Gostou Do vídeo Deixa seu like Família Que vai ser Muito importante Deixe seu comentário Positivo Sobre Esses personagens Que tem Que vocês viram No vídeo Se não for inscrito No canal Se inscreve Ativa o sininho Para ficar por dentro De todos os vídeos E de todas as lives Que o Dogo faz Que o Dogo está um pouco Focado mais No meu canal Segundário Galera Que está Nas parcerias Do meu canal É só entrar No meu canal Rolar para baixo Até o final Que vai estar Em primeiro lugar O canal Escrito Douglas Oliveira Está com a mesma foto Desse canal Principal Para quem quiser Está acompanhando O Dogo está fazendo Live todos os dias Jogando com o inscrito Beleza Tamo junto Família Fiquem todos com Deus Vamos embora É nóis Fui Tchau 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 Tchau, tchau.